Fala gente, beleza? Tudo certo com vocês? Aí gente, o vídeo de hoje vai ser sobre roça de mandioca Mostrando pra vocês aqui A nossa roça que foi plantada esse ano Ela é mandioca que plantiu novo Ela tem 4 meses de idade Tá com 4 meses Que plantou ela Vou estar aqui mostrando pra vocês aqui gente Hoje eu tô com a inchada aqui Tô catando folha larga gente Mato de folha larga Não tô nem andando rua por rua Tô catando umas manchas aqui Que eu sei que a gente conhece a roça Então a gente sabe onde tem um mato e onde não tem Tô catando umas manchas aqui gente De folha larga Que é folha larga, chumba, essas coisas A mesma folha larga E a mandioca também é folha larga Então não tem herbicida que consegue controlar Esse mato de folha larga quando ele tá grande Quando tá pequeno, cementeirinho Ainda controla um pouquinho, segura Mas quando ele tá meio grande Alguns pecs ficam grandes Tem que ser na inchada E não tem como controlar gente Então tô catando na inchada É, deixa eu tá mostrando aqui pra vocês Aí gente, ali ó Folha larga esses Tô catando essas ganchumba Ó Mato que ficou mais Folha larga maior né gente Vocês podem ver Ela tá com uma sementeirinha de capim Que é folha fina né Capim é folha fina gente Então consegue controlar com herbicida ele Tão aguardando a chuva Pra Pra passar o herbicida nela E controlar esse folha fina Que tá pequenininho Esse não tá atrapalhando em nada A mandioca por enquanto Só que tem que fazer o controle Pra Pra hora que Que ele começar a crescer Ele começa a atrapalhar né gente Então tem que Fazer o controle dele Mas a mandioca em si tá limpa Só tem essa sementeira mesmo né gente De folha fina Não sei se vai dar Tá ficando bom Porque tá Tão sol quente Vocês tão vendo Folha larga ali Eu tô dando uma catada Ó Um pezinho de cachumba ali E é isso aí gente Essa mandioca aqui Ela tá com Com quatro meios Que foi plantada É Essa variedade aqui É a Paraguai Paraguai Essa roça aqui Tem a Paraguai E a B36 Foi plantado nela Essas duas qualidades Ela já foi A gente fez controle Já nela né De Quando a gente planta A gente passa o herbicida Pra segurar a sementeira Depois né Passamos de novo Pra segurar Controlar o folha fina E Agora eu tô dando uma catada Gente Aguardando a chuva A hora que vinha a chuva Aí a gente faz o controle Dessa folha fina E depois Aí depois entra Catando com a inchada O folha larga Que ficou pra trás né Aí eu creio E acredito que ela já fecha Já vai crescendo mais Ela vai fechando as ruas Que ela Esse meio aqui Ela vai Ela fecha né Aí quando ela fecha Faz sombra Já não sai quase mato né gente Vai tá bonita a roça gente O pessoal é que assiste Não gosta Não sai muito bem Os vídeos de mandioca Mas Pouco tá passando aqui Pra vocês Tem gente que gosta né E a gente mexe A primeira vez que tô fazendo Vídeo dessa roça Do mandioca aqui Depois plantou Tá até bonita gente Tá bem bonitinha Aqui era capim Nasceu bem essa roça Pode ver Dificilmente Tem alguma falha Tem algum lugar Que tem falha né Ali acho que foi Na hora de plantar Cadê Ali ó Eu acho que foi Na plantadeira mesmo Faltou rama ali Mas Praticamente Nasceu 100% Não tem falha gente Uma roça Que não tem falha É uma beleza né gente Porque Ela fecha mais rápido É mais fácil Pra você controlar o mato É Você vai adubar Aduba Não tem lugar Que desperdiça É uma beleza gente Então gente Pra quem não sabe A gente mexe com gado E com mandioca né gente Essas duas culturas aí Que a gente trabalha Aqui na região Nossa gente Prática Quatro coisas Que é o forte aqui É o gado Mandioca Laranja E aviário Barracão de De frango Essas quatro coisas Que tem aqui Soja Milha Essas coisas Nem vê Ninguém mexe com isso aqui Não Não mexe porque a terra É muito arenosa né gente Então é meio Muito arriscado né A gente planta Tá plantando milha Pra 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 fazer silage Pro gado né gente Mas É igual eu falo A gente planta lá Se na hora Não der muita produção De milho Mas mesmo assim Dá pra fazer a silagem né gente Agora quem planta o milho Exclusivamente Pra colher o grão E chegar de hora Não der bom Aí perdeu tudo né Então Milho assim Pra vender Soja Vender o grão Fala que quase não vê Na nossa região aqui Ninguém quase mexe com isso não Os fortes É isso daí mesmo né gente Laranja Mandioca O gado E a E o Barracão de frango Essas quatro coisas aí gente A gente mexe com duas Com Mandioca e com gado Porque é bom mexer Pelo menos duas coisas né gente Pra você não ficar com uma coisa só Porque se uma dá Dá um preço ruim Ou produção ruim Alguma coisa assim A outra A outra ajuda A equilibrar né gente Então é bom A gente mexer com leite também Mas paramos com leite Porque daí já não tava dando conta Porque a gente mesmo faz o serviço Mas Mas é bom mexer com mais de uma coisa né gente No sítio é bom mexer com pelo menos duas coisas né Porque Já teve muita vez que nem O ano passado O gado tava muito ruim E a mandioca tava um preço bom Então a mandioca segurou Segurou o fumo do gado Entendeu gente Segurou a bronca do outro Esse ano já o gado agora tá bom E a mandioca No começo do ano A gente vendeu Tava muito ruim Então vai Um ajudando o outro ali gente Pra Pra ir controlando né gente Beleza Mas isso aí gente É a nossa roça de mandioca Essa é a mandioca nova A gente tem a mandioca velha Que já tá com um ano e quatro meses E daí ela foi Já foi podada né Então provavelmente Daqui mais uns dois ou três meses A gente já Já faz a colheita dela né gente Com dezoito meses aí Dezoito a vinte meses aí A gente já Já faz a colheita dela né gente Então essa daqui Que foi plantada no ano vinte e quatro né Ela vai ser colhida Só no Só no ano vinte e seis Dá pra colher no ano vinte e cinco Dá Mas a gente gosta de colher com vinte e meia Dezoito meses Ela já dá uma produção melhor né Beleza gente Valeu gente